Oi, rapaziada! Hoje eu tô recebendo aqui, vamos fazer uma live especial com meu amigo Paulo Caruso. Vocês que acompanham aqui o PVT devem ter visto o resenha que eu fiz, mas o Paulo Caruso tem muita história como atleta, preparador. Hoje ele tá à frente do projeto Reação, junto com o Flávio Canto. E essa semana, conversando com ele, ele me trouxe um furo de reportagem aí, que vai contar pra gente. Gente, Léo, pode jogar até no ar a foto. Pô, Ted René, o maior campeão aí da atualidade. Pô, peso pesado francês, oito vezes campeão mundial, tricampeão olímpico. Teve aqui no Rio, treinando com o Hyron Grace e com o Renan Cruz, filho do pé de pano. Filho do Ryan, filho do pé de pano, mestre. Conta pra gente como é que se deu esse encontro histórico aí entre judô e jiu-jitsu. Boa tarde, rapaziada. É um prazer estar aqui mais uma vez com o Marcelo Alonso. Esse canal é incrível aí de reportagem sobre lutas. Indo direto ao assunto, isso é um projeto da Confederação Brasileira de Judô, que faz intercâmbio com as seleções internacionais para o Paris na próxima Olimpíada. Então, veio a presença do Ted René, que é o seu treinador, seus pais, toda a equipe disciplinar dele. Veio para fazer intercâmbio com os outros brasileiros do peso pesado. E aí, a curiosidade que o Ted René pediu é que ele queria treinar um pouco de jiu-jitsu. Ele queria aprender um pouquinho de jiu-jitsu, como é que era, como é que se desenvolvia. Que era interessante, ele sempre gostou de chão, mas não era tão forte dele. Quando ele sabia que aqui no Rio é um polo grande de jiu-jitsu, ele pediu para treinar jiu-jitsu. Então, o grande nome do chão do judô é o Flávio. O Flávio tem uma chegada grande dentro da Confederação Brasileira, dentro do Comitê Único Brasileiro. E aí, eles começaram a chamar pessoas que estão ligadas ao jiu-jitsu. E aí, meu nome surgiu como um treinador que poderia também contribuir a esse aprendizado do Ted René. Porra, muito legal. E onde que foi esse treino, né? Como é que foi esse rolinha? Quem é que estava lá? Imagino que você deva ter chamado... O cara estava olhando aqui, 2 metros e 240 quilos, pesa a criança, né, Caruso? Sim, foi difícil de arrumar gente para treinar com ele. Na verdade, gente, pessoas não treinando mais forte, um pouco, de repente, os caras mais pesados para fazer frente a ele, né? Mas foi até legal, porque o Ted René tinha um cara de 100 quilos, 110 quilos, 90 e pouco. Mas ele veio com o intuito bastante de aprender, né? A ideia dele não era vir para medir esportes, sair na porrada, como a gente fala no costume, né? De treinar forte, procurar o limite, ver quem é que consegue ganhar dele. Ele não veio com esse intuito. Ele veio com o intuito de aprendizado, é um cara inteligente. Não é à toa que ele foi, diversas vezes, campeão olímpico mundial. É um cara que prima pela inteligência, sabe o que ele precisa, sabe cercar os treinos. Ele veio com o intuito de aprender. Se ele fica treinando muito forte, fazendo muita força, porque ele é muito grande, ele impede o desenvolvimento, né? Então, ele veio com o intuito de treinar, de soltar o jogo, né? Ele não tem essa experiência toda com o jiu-jitsu, se enrola um pouquinho, às vezes, com um certo tipo de guarda, com certa movimentação, esse negócio de poder das costas, das costas diferentes no judô, separou a luta, a luta volta em pé, quer dizer, tem um pouco da regra. Então, ele se enrola um pouco com isso. Mas a ideia dele foi realmente foi treinar e tirar proveito dessa movimentação, da qualidade dos atletas de jiu-jitsu no Brasil. Então, ele veio bastante com a cabeça aberta, muito mais no intuito de aprender e desenvolver a movimentação do que realmente trocar força e provar quem é o melhor. A ideia dele foi realmente assimilar conhecimento. E como é que você, você que deve ter puxado o treino, né? Como é que foi ali? Vocês fizeram posições? Como é que foi? Foi aqui no Polo Olímpico, né? Foi aqui no Pátio Olímpico. Realmente. O treino é o Pátio Olímpico Brasileiro, no Marialen, que a gente tem o time Brasil, onde tem um tojô muito grande, bacana, tem uma estrutura de treino. A gente, para cada treino, tinha que fazer teste de Covid, a gente ainda vive numa bolha, a gente viaja muito, se expõe muito. Então, a gente tem que fazer teste todo dia. Mas a gente teve a recomendação de alguns treinadores. Lógico que eu fui o chefe aí, não sou do treinamento, mas a gente tem o Sensei Jun, que é treinador da equipe de pesados. Além do jiu-jitsu, tem os outros pesos pesados do Brasil, da capítulo brasileira, dos pesos pesados, como o Davi Moura, outros atletas, o Baby, né? Então, a gente teve também a participação da seleção brasileira de pesados. Então, conforme o planejamento de treino, a gente começou com bastante trabalho de mobilidade no chão, como se mexer no chão, os fundamentos que a gente usa para se mexer com mais facilidade, tanto no passagem de guarda, na defesa de guarda, movimentos básicos, movimentos muito mais avançados, movimentos que têm a ver com a dinâmica do judô, que é um pouco diferente da dinâmica do jiu-jitsu. Então, a gente procurou dar 30, 40 minutos, bastante trabalho explorando a qualidade motora, a movimentação, a forma de se enxergar, como que eu posso me mexer dentro da luta de chão. E aí, depois, quer dizer, quem eram os caras mais duros de jiu-jitsu, que deram uma rolinha com ele? Eu sei que não se comenta, mas os caras que ele treinou mais duro, um deles foi o Ryan Dresden, né? Sim. Após essa parte de movimentação, a gente fazia a parte técnica, que foram quatro dias de treino. Então, a gente procurou, no primeiro dia, entender, primeiro, quem é o Ted René, quais são as dificuldades dele, como que é a movimentação dele no chão, o que ele tem facilidade para fazer, o que ele tem dificuldade. Então, por exemplo, ele se movimentar no chão é mais fácil para ele, mas ele se movimentar em cima dos homens, meio que, tipo, ele bolo, rolar por baixo, até por baixo das suas pernas, isso é mais difícil para ele um pouco, mas até que ele, aos poucos, foi melhorando. Então, após essa parte de movimentação, de fazer essa parte técnica, ver algumas técnicas específicas para o judô, de meia barra, de posição de quatro, como virar o cara, alguns ataques, ataques de chave de braço, que usa muito no judô. Então, a gente começou a fazer algumas técnicas. E cada um que ia fazer dupla com ele, ajudava ele a alguma coisa. A gente teve a presença do filho do Raio, o Raio Andréis, bem legal, muito bacana, parabéns para o Raio, pela toda a qualidade técnica dele, a postura dele, um rapaz sensacional. Eu já conhecia ele, mas é um prazer poder ver ele treinando, porque é um cara, Grace, que vive disso desde criança. Está ganhando tudo, né, Caruso? Está ganhando tudo, está competindo, evoluindo, ainda é um... Todo mundo elogia, que é um moleque nota 10. Ele é um cara que compartilha as coisas, ele veio compartilhando o que ele podia ajudar, ele desenvolveu o inglês porque, às vezes, arranhava um pouco, o Zé também não fala tanto inglês, fala um pouco também. Então, ele ajudou a gente ali. Ele sempre ficava com o TED ali, ajudando, dando detalhes de como ele fazia, mostrava alguma coisa, ele tirava detalhes do jogo dele, mostrava alguma coisa. Então, foi uma parceria bem legal. Ele se empolgou muito com o TED, ele viu a diferença de realidade entre a estrutura do Jiu-Jitsu Nacional e a do Brasil Judo, que todo mundo treina junto, se ajuda, não tem aquela coisa da vaidade, o setor de fisioterapia pronto ali para o treino, os preparadores físicos junto do treino, quer dizer, uma estrutura de treinamento para o TED, de render, claro, fora do time Brasil, mas que a necessidade é que a gente possa, no jiu-jitsu, em curto prazo, oferecer essa estrutura também, dentro dos clubes, dentro das locais de treino, que a gente possa ter toda essa forma de trabalhar e facilite os atentos a se desenvolverem. Então, após essa parte técnica, a gente teve uns treininhos, nada muito longo, porque o Téus estava meio paradão, estava voltando a treinar, eles estão visando a Olimpíada de Paris agora, ele estava meio parado, então subiu de peso, ele começa a ter um problema já de conclusão, de ter muitos anos como atleta, então o treino dele não foi tão longo, não foi tão extenuante, a gente fazia os treinos de dois minutos, três minutos, parava, descansava um pouco de novo, ele estava sempre com a fisioterapia do lado, a ideia não era exigir o máximo dele, era muito mais dar um componente técnico, tático, educativo, para ele, do que a gente faz no jiu-jitsu, e ele entender, e dentro da mentalidade dele, do raciocínio dele, poder desenvolver em outras etapas de treinamento. Ele não veio com o instituto de testar o tempo todo, ele veio mais muito em perceber o que os outros fazem, de bom, que ele possa assimilar. E isso o Ryan e o Renan Cruz ajudaram bastante, porque eram caras de muita guarda, mostraram para ele muito detalhe de guarda, como sair de baixo, como mudar umas costas, como atacar bem o pescoço e o braço, quer dizer, eles foram sensacionais nessa contribuição do treino do Ted Renier. Pô, bacana, e ele falou alguma coisa em voltar, gostou desse intercâmbio, como é que foi visto por ele esse intercâmbio? Ele já tinha um conhecimento do jiu-jitsu brasileiro? Assim, por exemplo, o Flávio Kanto é uma referência no judô de Neuasa, eu vi que em uma das fotos, não sei se o Léo tem aí, o Flávio Kanto está na foto, o Flávio não chegou a treinar não, né? Sim, o Flávio participou, participou dois dias tanto que ele pôde, participou do treinamento, deu aula para ele, o Flávio tem uns fundamentos que ele gosta muito de trabalhar, e aí trabalhou bastante fundamento, terceiro ou quarto dia, primeiro e terceiro dia, o Flávio trabalhou bastante fundamento com eles, lógico que mostra algumas técnicas, o Flávio era especialista, eles ainda tem como correr, né? O Kanto é chou, inclusive o estrangimento que o Rai está ganhando as lutas de competição, o estrangimento que o Flávio fazia na guarda, né? E aí, depois também contribui bastante aí com o Té de René. Tinha outros spars, outros franceses também, que vieram com ele, veio ele, dois treinadores, dois ou três spars, e mais um fisioterapeuta e preparador físico. Dentro da equipe francesa, que foi campeão olímpica, em cima do Japão, lá na Olimpíada, no Tóquio, tinha dois ou três dessa equipe aí que foram campeões, então junto com o Té de René, tinha outros caras também muito duros de chão, mas de repente não com aquele jogo de jiu-jitsu, né? Mas com o jogo de chão, que é difícil de ser vencido, porque esse é muito forte. Esse não, esse já veio para treinar duro, veio para se medir, fez o toque e o reação, pode treinar cinco, seis, sete treinos seguidos, já o Té de René, ele veio com a proposta de um recomeço, de uma fase de treinamento, para se acostumar a voltar a treinar mais forte, esse ano já vai ter outras competições, e ele já vai poder treinar mais forte em outros períodos. Agora é mais uma volta do período de férias mesmo. Boa, maravilha, cara. E isso é muito legal esse intercâmbio, como você disse, o pessoal do jiu-jitsu, o Renan e o Hayron, percebendo toda a estrutura que o judô tem, o judô percebendo também o que o jiu-jitsu pode agregar para eles, isso é uma coisa que você falou muito na tua live, o Flávio falou muito na live dele, no Resenha PVT, que é exatamente a importância dessa parceria, o Brasil, sendo a potência que é no jiu-jitsu, na luta de solo, a seleção brasileira de judô poderia usar mais, como a francesa teve essa visão de vir aqui e pedir para ir fazer essa parceria, né, Paulo? É, isso aí é uma coisa que a regra do judô, como vai sempre mudando, isso vai sempre modernizando, eles estão deixando a luta correr mais no chão, antes a luta, se um dos dois parassem a luta, a luta voltava em pé, hoje em dia não, se um estivesse se movimentando a ilha, eles deixam a luta continuar, então a gente não tem hoje um país que seja a melhor neoaza do mundo, a gente tem atletas que têm o melhor neoaza, né, em país hoje em dia está todo mundo valorizando o chão, por exemplo, no caso da categoria feminino, as japonesas são o maior concurro no chão, são extremamente habilidosos, né, não são, não tem aquele jogo de jiu-jitsu, mas caiu aquela posição que elas gostam, de meia guarda, é difícil segurar elas, elas acabam passando, elas sabem trabalhar muito bem essa coisa da conexão do jogo em pé com o jogo no chão, a gente tem atletas franceses também excelentes no chão, atletas de Israel também fazendo coisas diferentes, atletas brasileiros também excelentes no chão, a gente tem o atleta em si, de cada país, tendo mais habilidade, o que ele busca, mas o treino, ele gosta mais, ele tem mais habilidade, né, então isso depende um pouco, acho que do país, e eles gostam muito de treinar no chão, hoje em dia o neoaza está muito forte no mundo inteiro, mas eles jogam a regra, né, então é importante ter isso, mas eu acho que a prática do jiu-jitsu aumenta muito neles, que eu vejo, é o poder de antecipação que volta um pouco a eles, por exemplo, você cruza um atleta do jiu-jitsu com o judô, o judô acaba fazendo muita força, tem gás para isso, mas eles trabalham pouco com antecipação, o jiu-jitsu se antecipa mais, raciocina mais na frente, tem uma defesa melhor, procura jogar pintando, jogando o cara na fogueira, o judô vai muito em cima daquela posição fixa, crua, direto nela, porque é característica, que vem da outra pé, cai no chão daquela posição, eles querem fazer aquela posição, muitas vezes, precisa trabalhar um pouquinho mais a finta, preparar o golpe, para o golpe sair perfeito, e isso é uma coisa que o jiu-jitsu tem bastante, essa coisa de preparar o golpe, ajustar, de pintar, esperar a hora certa, então muitas vezes o judô pega por causa disso, então acaba dando muitas costas, mas aos pouquinhos eles percebem que é importante aprender a fazer guarda, que não tem muita passagem de guarda no judô, cada coesão já imobilizando, mas tem muita guarda, me defendo muita guarda, então eu fazer um bom triângulo, o que eles chamam de sacato, ou então fazer uma boa chave de braço rápido, um estampulamento, isso é uma coisa que eles podem aproveitar muito do jiu-jitsu.